Bom, nós falamos até agora do métrica topo plan, agora nós já vamos para o métrica topo CAD, que é o ambiente de desenho, o ambiente de projetos, o ambiente onde você vai conseguir criar vetores, criar documentos, fazer cálculos volumétricos e elaborar projetos urbanísticos. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o ambiente CAD, o ambiente raster do métrica topo CAD. Quando você executa o métrica topo CAD, como vocês estão vendo aí, você tem dois ambientes de trabalho dentro do métrica topo CAD na verdade. Então você tem o CAD, que é o ambiente onde você vai ter os vetores, onde você vai gerar as peças técnicas, fazer cálculo de volume, criar MDT, você vai conseguir desenhar, onde você vai conseguir editar vetores, criar shapes, fazer uma série, calcular curva de nível, você vai conseguir cotar lotes, criar memoriais de lotes, plantas individuais, imprimir os seus projetos, tudo isso no ambiente CAD. Você vai conseguir salvar os seus projetos, você vai conseguir fazer ligação com banco de dados de proprietário, banco de dados de propriedades inclusive também, importar e exportar DWGs até o ano de 2018 inclusive. Aí você vai ter as abas, formatar, para formatar camada por exemplo, formatar tipo de linha, a aba editar, exibir, modificar, aba formas, todas essas abas que eu falei, são abas referentes a ferramentas CAD, CAD básico, voltados principalmente a topografia. Além disso você vai ter também as ferramentas de precisão, que são as ferramentas do OSNAP, onde você vai colocar o endpoint, midpoint, centerpoint, você vai ter o perpendicular, você tem as ferramentas ali embaixo, como vocês estão vendo, ferramenta do orto, ferramenta de ocultar ou mostrar atributos, você tem a linha de comando com os mesmos comandos em português ou em inglês do CAD também, então ele é bastante similar a um CAD convencional, inclusive com os mesmos comandos, a linha de comando. O ambiente CAD do métrica topo é tudo isso que eu falei para você. Além do ambiente CAD, nós temos o ambiente raster também. O ambiente raster, ele também é, não deixa de ser um ambiente CAD, um ambiente de vetorização, mas nós priorizamos a performance na manipulação de imagens de alta resolução. No ambiente raster do métrica topo CAD, você vai conseguir importar uma imagem pesada, uma imagem ECW ou um geotiff, você vai conseguir importar essa imagem, essa ortofoto, seja de drone ou voo aéreo tripulado, e depois que você importa essa imagem, que vocês estão vendo inclusive aqui, você vai conseguir fazer a vetorização dos dados, você vai conseguir vetorizar, criar os vetores, criar polígonos sobre a imagem, no ambiente raster. E aí, esses vetores que você cria no ambiente raster, você pode tranquilamente, com um clique, levá-los até o ambiente CAD. Para quê? Para depois dar continuidade no seu projeto, por exemplo, para criar um memorial de um lote, ou um memorial, uma tabela de roteiro perimétrico, em uma propriedade rural, caso você vetorizou isso na imagem. Então, os ambientes CAD e Raster, dentro do métrica topo CAD, você tem esses dois objetivos, ok? Então, é isso. Até a próxima aula. Um abraço.